Barcelona perdeu na última quarta-feira por 3x0 para o Bayern de Munique e foi eliminado da Liga dos Campeões. E com certeza, esse daí foi um dos golpes mais duros que a equipe levou nos últimos tempos. O zagueiro Lenglet deixou o campo abraçado com o Robert Lewandowski e dando várias risadas com o polonês. Essa atitude não foi vista bem pela torcida catalã, que reclamou bastante nas redes sociais criticando o Lenglet. Tanto que o francês teve que escrever essa mensagem se explicando e falou o seguinte Essa é uma imagem minha em qual sorrio com Lewandowski sobre algo que tinha acabado de acontecer naquele momento. É uma reação específica que de forma alguma reflete meu sentimento pelo resultado. Os meus valores são indiscutíveis e quem me conhece sabe do meu empenho e do meu amor pela minha profissão, pelo Barcelona e principalmente pelos torcedores. Eu nunca teria uma reação assim por algo que doeu tanto desde ontem. Estamos hoje muito tristes, mas agora temos uma missão, devolver o Barcelona aonde ele merece. Foi o que publicou o Lenglet no seu Instagram. Lembrando que alguns meses atrás aconteceu algo bem parecido com o Eden Hazard, quando o Real Madrid perdeu para o Chelsea. E no fim do jogo ele foi criticado pela torcida por ter ficado no campo sorrindo e brincando com seus ex-companheiros de time. Eu quero saber o que vocês acham desses casos e também da atitude dessa parte da torcida que critica bastante os jogadores por terem feito isso, tá? Terem ficado depois de uma derrota muito amarga, uma eliminação, trocando ideia com o adversário, sorrindo e praticamente ali se divertindo, né? Depois de um momento tão duro. O que vocês acham em relação a isso? Comentem, beleza? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais uma edição do Todd News. Vamos falar sobre bastante coisa importante. Inclusive, acabou o Brasileirão, vamos ver quem foi para a Libertadores, para a Sul-Americana, quem foi rebaixado e tudo mais. Na rodada teve até tchauzinho do Douglas Costa, né? Marcou o quarto gol do Grêmio e mandou um tchauzinho ali que não foi muito bem interpretado pela torcida não e pelas pessoas. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem aconteceu a última rodada do Campeonato Brasileiro, onde Fluminense venceu a Chapecoense por 3x0. Palmeiras venceu o Ceará por 1x0. Santos e Cuiabá empataram em 1x1. América Mineiro venceu o São Paulo por 2x0. Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 4x3. Fortaleza venceu o Bahia por 2x1. Esporte e Atlético Paranaense empataram em 1x1. Red Bull Bragantino com gol no finalzinho venceu o Internacional por 1x0. Juventude venceu o Corinthians também por 1x0. Atlético Goianiense venceu o Flamengo por 2x0. Então, agora o campeonato acabou. Vamos ver quem se classificou direto para Libertadores, para pré-Libertadores, na Sul-Americana e também quem foi rebaixado para a segunda divisão. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Red Bull Bragantino. Atlético Paranaense, Fluminense e América Mineiro garantiram uma vaga na Libertadores. Sendo que o Fluminense e o América vão jogar a pré-Libertadores e o resto já vai direto para a fase de grupo. Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá garantiram uma vaga para a Sul-Americana. Grêmio, Bahia, Esporte e Chapecoense foram rebaixados para a segunda divisão. Juan Pablo Voivoda ficará no Fortaleza para a próxima temporada, para a alegria da torcida. O técnico que vem fazendo um ótimo trabalho no clube já era alvo de outros times aqui no Brasil. Porém, após o jogo contra o Bahia ontem, o presidente Marcelo Paz tratou de confirmar a permanência do técnico ao falar o seguinte. Venho aproveitar para fazer um anúncio que é a permanência do nosso professor no comando do Fortaleza por mais um ano. Chegamos ao entendimento, o que já era esperado, mas amadureceremos para fazer a escolha junto. Vamos trabalhar juntos pelo Fortaleza para fazer um grande ano na próxima temporada. Voivoda conseguiu levar o Fortaleza direto para a fase de grupos da Libertadores pela primeira vez na história. Além de também encerrar o Brasileirão com a melhor campanha entre clubes nordestinos na história dos pontos corridos. Fripe Melo, que é o primeiro reforço do Fluminense para a próxima temporada, passou os últimos dias no Rio de Janeiro com a família de férias. E aproveitou já para fazer os exames médicos pelo clube. O jogador que foi aprovado nos exames voltou a São Paulo, onde hoje será homenageado no Palmeiras. E na próxima segunda-feira ele já é aguardado novamente no Rio para assinar contrato de dois anos com o Flu. E logo depois será anunciado para a torcida. O jogador vinha sendo disputado também pelo Internacional, mas ele decidiu jogar no Clube do Rio. Onde é visto pelo presidente como o perfil ideal para liderar o novo clube na Libertadores do ano que vem. Agora eu já aproveito para fazer meu jabazinho. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha porque ajuda demais. Se inscreve no canal e ativa o sininho também. Vou deixar na descrição o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem, pela última rodada da fase de grupos da Europa League, Napoli venceu o Leicester City por 3x2. E assim, o time inglês foi eliminado da competição. Lyon e Rangers ficaram no 1x1. Dinamo de Zagreb venceu o West Ham por 1x0. O Olympique de Marsella venceu o Locomotivo Moscou por 1x0, mas não foi o suficiente e os franceses foram eliminados. Principalmente porque no outro jogo do grupo, Lazio e Galatasaray empataram em 0x0. Na Itália, pelo último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, Atalanta e Villarreal fizeram um jogão de bola que terminou em 3x2 para o time espanhol. Agora, o sorteio das oitavas de final acontece na próxima segunda-feira, às 8h da manhã, horário de Brasília. Os grupos do pote 1 são Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Lille e Juventus. No pote 2 temos Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting, Inter de Milão, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea. Lembrando que existem duas restrições no torneio das oitavas, e elas são times do mesmo país não podem se enfrentar e nem times que estavam no mesmo grupo. É bom lembrar a vocês também que o gol fora de casa não vale mais como desempate, tá? Então, se tiver empate de 1x1 no primeiro jogo e 5x5 no segundo, o jogo vai para a prorrogação e depois para as penalidades caso continue empatado, né? Graças a Deus, não tem mais essa parada do gol fora de casa. Pelo menos, eu acho isso muito positivo, tá? Outra coisa que eu quero informar também é que vários sites especializados aí em estatísticas estão falando aí que um dos confrontos que mais tem chance de acontecer nas oitavas de final seria a Chelsea contra a Real Madrid, e eu confesso que seria um jogão, hein? Eu falei para vocês os times do pote 1 e do pote 2. Coloca nos comentários um confronto que você queria muito ver acontecendo nas oitavas de final. E as notícias ruins para o Barcelona não param. Hoje, o clube atualizou a situação médica de Jordi Alba, Mendes Depay e também Sergi Roberto. Jordi Alba deixou o jogo contra o Bayern de Munique ainda no primeiro tempo, por conta de um incômodo na coxa direita, e ele será reavaliado para o final de semana. Já Depay tem uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, e segundo o jornal Mundo Deportivo, ele não deve mais jogar nessa reta final de 2021. E por fim, o clube informou que ontem, Sergi Roberto passou por uma cirurgia bem-sucedida na Finlândia, e ele deve voltar a campo somente daqui a 4 meses. Carinha DM deve ser reforço do Borussia Dortmund ao fim da atual temporada, pelo menos é o que informa o jornal Bild. Segundo a publicação, um atacante de apenas 19 anos já deu sim a proposta apresentada pelo Borussia. Ele é a saída encontrada para a inevitável transferência de Erwin Haaland, que deve acontecer ao fim da temporada. As informações do jornal afirmam que a DM teria recusado nos últimos dias uma oferta do Barcelona, porque justamente a sua ideia era jogar a Bundesliga, e por isso acredita que o Borussia é o time ideal para seu futuro, apesar do interesse também do Bayern de Munique. Já que nos Aurenegros, com certeza, ele terá minutos, e o clube é bem conhecido por trazer jovens jogadores que brilham bastante por lá. O contrato aceito por ADM é de 5 temporadas. Porém, vale a pena lembrar que ainda falta o Borussia chegar num acordo com o Red Bull Salzburg pela venda, que deve girar na casa dos 40 milhões de euros. Nessa temporada, o jogador, em 27 partidas, marcou 15 gols e deu 3 assistências. A ideia do ADM é seguir exatamente os passos do Erwin Haaland, que deixou o Red Bull Salzburg, e foi lá para o Borussia, onde está brilhando demais, marcando muito gol. E é um dos jogadores que promete agitar muito a janela de transferências. Já é procurado por vários gigantes da Europa, e no fim da temporada, a saída é praticamente inevitável. Para mim, o ADM está escolhendo um clube correto, porque lá no Borussia, com certeza ele terá minutos, com certeza ele será muito bem aproveitado pelo técnico Mark Rose, e vai poder se desenvolver mais ainda. Como eu falei para vocês, o acordo é entre o ADM e o Borussia Dortmund. Ainda falta o clube alemão chegar num acordo com o Red Bull Salzburg. O Salzburg, por enquanto, fala que não quer negociar o jogador, e as conversas continuam. Vamos ver como é que vai progredir tudo isso. Você queria ver o ADM chegando no Borussia para o lugar de Erwin Haaland? Você acha que é uma bela compra, uma bela peça de reposição? Comenta aí! Bom galera, essa foi mais uma edição do Dodge News, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! Pô, esqueci de falar também que eu tenho um canal de games. Saem vídeos todos os dias, às 11 horas da manhã. Se tiver alguém aqui ainda, vai lá conferir meu canal, que é bem legal, tá? Conto com sua ajuda. Valeu galera, falou! Tchau! 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 Tchau!